Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Boa tarde, mulher abençoada. Na verdade, eu quero falar com todas as famílias, com todas as pessoas, não apenas com as mulheres, mas nós sabemos que aqui o espaço é feminino. Fala, que a gente aborda, sem dúvida nenhuma, abrange a todos, porque as mulheres são assim, são aquelas que estão preocupadas com todo mundo, cuidando de todo mundo, e também pensam em si, mas principalmente pensam também nos outros. Isso é maravilhoso, porque a palavra de Deus nos diz que nós devemos amar, amar a todos, amar a Deus em primeiro lugar, amar a nós mesmos e amar aos outros. E é sobre esse amor que nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos falar sobre uma forma de amar diferente, que é doando sangue. Você já fez isso? Você tem medo? Você conhece alguém que já precisou de doação de sangue? Muitas pessoas só doam sangue quando a situação aperta. Quando de repente um parente ou um amigo encontra uma situação difícil e que precisa de doação de sangue. Mas você, já fez? Esse é o desafio do Espaço Menino de hoje, né? Motivar todos, todos que estão nos assistindo e a gente também, graças a Deus, influencia tanta gente, né? Quem sabe? Se nós começarmos também a falar sobre esse assunto, nós também nos despertamos no coração dos outros. Essa vontade de doar. E doar é preciso. Então, eu já quero convidar, quero apresentar você aqui, nossos convidados. Estou aqui com o André Genssen, ele que é hemoterapeuta. Tudo bom? Bom dia, Luana. Obrigado, é um prazer estar com vocês. Obrigado pelo convite. Obrigada a você por aceitar e por vir aqui. Obrigado. Nos ajude a levar essa informação sobre esse assunto tão interessante. Será um prazer. A Elaine Fanelli. Tudo bom, querida? Ela é que é enfermeira e lida bem com essa situação, né? Sim. Tudo bom? Tudo. Boa tarde. Eu sou enfermeira hemoterapeuta também. Trabalho há bastante tempo no ramo de doação de sangue, hemoterapia. Então, a gente tem muita informação aí para passar. Sim. O pessoal que está em casa, as pessoas que estão nos assistindo. Nós vamos ter um louvor abençoado com a Fabrícia. Maira, tudo bom, Fabrícia? Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde a todas. É um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada. Também está falando hoje sobre amor, sobre a doação de sangue. É muito bacana. Muito obrigada. Fundamental, né? Isso. Amar ao próximo. E às vezes fica perguntando o que a gente pode fazer para amar alguém, para levar esse amor. O que eu posso, o que eu tenho de bom para dar para alguém? E literalmente, o sangue salva vidas, né? Muitas. Fala um pouquinho do teu trabalho, como é que tem sido? Bom, esse é o meu primeiro CD. Não, EP, né? Que são cinco músicas aí. É o meu primogênito. Legal. E eu estou lançando ele agora e vim aqui para o Rio fazer o meu trabalho. E tem cinco músicas aí. Algumas são composições minhas. E espero que vocês gostem. E como é que começou isso? Essa vontade de adorar, de louvar, de expressar também, né? Esse amor através da música, através do louvor. Eu canto desde os seis anos, porque a influência foi o meu pai, que também canta na igreja. Então, ele foi me incentivando a cantar. E eu comecei a cantar desde pequena. E conforme eu fui crescendo, fui aprimorando. E sempre essa certeza, assim, de querer adorar o Senhor através das minhas músicas. Legal. Que bom que Deus te abençoou. Abriu portas. Amém. Glória a Deus. Você está aqui com a gente, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai ouvir, no final desse bloco, a Fabrícia cantando para a gente. E vamos ter ainda lá na cozinha, a Mariana Esteves, a nossa chefe, vai fazer um risoto de gorgonzola com filé mignon. Hum, é um clássico, né? É. Que bom. Obrigada por vir. Obrigada. Deus abençoe. A gente daqui a pouquinho vai aí para entender direitinho como é que é essa receita e aprender desses sabores maravilhosos. Queridos, vamos começar aqui falando só um pouquinho, dar uma introduzida nessa questão. Como é que está a situação da doação de sangue? Os dados do Ministério da Saúde apontam, o último levantamento, o levantamento mais recente que a gente tem, é que em torno de 1,8% da população brasileira doa sangue, ou seja, menos de 2%. A ONU e a Organização Mundial de Saúde, elas preconizam que o ideal para se manter um estoque adequado em caso de necessidade seja em torno de 3 a 5%. Então a meta do Ministério da Saúde é levantar a doação, levar até 3%. Mas está muito distante e é muito difícil. Mas nós estamos aqui para estimular o Brasil todo a doar em nome de Jesus, vamos lá. Sim, o mais importante é definir que não adianta você doar eventualmente. O ideal é que você doe regularmente, porque os doadores de repetição são doadores que tomam conta mais da saúde. Então eles sabem quais são os motivos que levam eles à inaptidão na hora da triagem, ou seja, de não serem aceitos na hora da doação. E eles se cuidam muito, tudo com relação à saúde, uso de medicamentos. E a gente tem muito mais facilidade e confiabilidade no sangue desses doadores de repetição. Então não é importante só doar, é importante que se crie uma cultura de doação e de repetição. Mesmo que seja duas vezes por ano, ajudaria muito. Perfeito. Então a gente vai falar sobre isso, o que deve ser evitado, como é que deve ser toda a direção para fazer a doação de sangue. Vamos louvar o Senhor? Vamos lá. Vamos lá com a Fabrícia e a Maira. Vejo o que eu planejei, o que eu construí, o quanto me afastei. Sei que preciso voltar, em teus passos caminhar, ouvir a tua voz, mas eu não sei como chegar. E de repente eu te vejo em minha frente esperando eu voltar. E tudo que eu procurei, pra trás eu deixei, teu perdão encontrei, em tua graça que vai me valer. O que eu posso ser, tua graça que vai me valer, em tua graça que vai me valer, em tua graça que vai me valer. Sei que preciso voltar, em teus passos caminhar, ouvir a tua voz, mas eu não sei como chegar. E de repente eu te vejo, em tua graça que vai me valer. E de repente eu te vejo em minha frente esperando eu voltar. Sua graça que vai me valer, em tua graça que vai me valer. Tua graça é o que me faz viver pra ti O que me levou além do que eu faço ser? Tua graça é o que me faz viver pra ti Tô aqui, ó, já tô sentindo o perfume delicioso Você vai servir pra gente um alimento, não vai servir pra gente uma receita deliciosa E aqui já dá pra ver todos os teus cuidados Tô com a Mariana Esteves e ela que é a nossa chefe de hoje Vai passar pra gente a receita de risoto de gorgonzola com filé mignon Só que não é só isso não, né? Você tá ensinando aqui a gente fazer um caldo bem diferente É, esse caldo é o natural, ele é o feito na Itália mesmo Que é super simples, às vezes as pessoas acham que ele é muito complicado Mas não, ele é muito simples, leva apenas três ingredientes Não tem que botar tempero Tô vendo que você cozinha então com muito amor Muito Fala um pouquinho pra gente como é que é, como é que você trabalha? Então, eu trabalho como personal chefe Então eu vou até a casa das pessoas, faço um jantar, um aniversário, batizado, almoço E... ou até um simples coffee break também com fios Mas a minha especialidade é risoto Então pronto, tá aí as informações dela Precisando, hoje mais do que nunca, né? A gente tem visto as pessoas recorrendo por a correria do dia a dia Antigamente a gente tinha aquela mãe, aquela dona de casa que ficava e fazia, né? Tudo Minha mãe no casamento dela, ela fez basicamente tudo Hoje em dia não Hoje em dia a gente contrata, né? Que é mais fácil e... Exatamente Na verdade a gente tem esse mercado pra todas as classes, né? Claro Não fica tão pesado assim Não, não fica pesado e assim, é uma comida feita na hora Bem fresquinha Exatamente Delicioso Então vamos pra receita? Aqui na tela os ingredientes que a gente precisa pra fazer esse risoto de gorgonzola com filé mignon Olha só São 3 xícaras de café de arroz Arbóreo 1 alho poró picado 100 ml de vinho branco seco 200 gramas de gorgonzola picada 2 litros de caldo de legumes Que ela fez aqui Na hora Sal e pimenta do reino a gosto Azeite 150 gramas de queijo parmesão 20 gramas de manteiga 1 medalhão de filé por pessoa Ou 130 gramas de carne por pessoa É isso? É isso aí Então pronto, bem simples Ainda tem ali o caldo de legumes, né? Natural que você fez aqui Que a gente comentou Que é uma cenoura Uma salsa É salsão Salsão, né? Isso Uma cebola E 3 litros de água Pronto Isso, ele deve cozinhar por 30 minutos Ficar fervendo E depois pode abaixar o fogo E usar ele sempre quentinho Pra não atrasar a cocção do arroz Tá aqui, ó O caldo, mostra aqui pra gente Que ela fez Tá aqui com a cebola Com a cebola, com a cenoura Com o salsão E já bem perfumado, né? Já perfuma bem o ambiente Só com esse caldo É o salsão Então vamos lá? Vamos Então a gente vai colocar um pouquinho de azeite aqui Pra poder esquentar Né? A frigideira A panela já vai estar quente A gente vai colocar Primeiro o alho poró Bem quente O próximo passo é acrescentar o arroz E a gente vai mexer bastante É aquele arroz próprio pra risoto, né? É Aquele mais gordinho Os mais conhecidos são o arbóreo e o carnarone A gente nunca lava Lavar é um... É esse tipo de arroz A gente não pode lavar Senão todo o amido dele vai rasar Porque a gente cresce arroz cremoso, né? Exatamente O que dá a cremosidade do risoto É o amido do arroz Tá? Senão ele vai ficar meio aguado, né? Senão vai passar a ser um arroz comum, né? E ele é bem diferente do arroz comum Já tem a carinha diferente É E é um prato bom pra receber as pessoas, né? Se a gente agora, assim, nesse friozinho Combina muito bem Acesse até a alma Exatamente Eu gosto muito do risoto Ele é prático, né? Prático Pra quem quer fazer uma bagunça na cozinha Exatamente Rapidinho São poucas panelas que a gente suja E em poucos minutos também Não é uma coisa demorada Tem aquela coisa de acertar o ponto do arroz, né? É Isso só experimentando É É a única dica Bom Colocando o arroz A gente vai Colocar o vinho branco E até agora A gente ainda não colocou sal Aham Tá O vinho branco vai dar um sabor, né? Isso O álcool do vinho Ele evapora, né? Ele já evaporou aqui Mas Além dele pegar Todos os sabores Que já estavam na frigideira E juntar Novamente Ao arroz Ele dá também O sabor do vinho E sempre o vinho seco O vinho suave Vai adocicar O risoto Eu acho que fica um gosto mais refinado, né? Faz diferença Faz O vinho faz toda a diferença Nesse Nesse processo Secando O arroz A gente começa A colocar O caldo E o primeiro caldo A gente coloca bastante Até cobrir todo o arroz E depois a gente vai colocando Na medida que for necessário Tem gente que gosta mais al dente Tem gente que gosta de ele mais molinho Vai depender, né? Na Itália Se come al dente Mas aqui no Brasil As pessoas preferem ele um pouco mais macio Você tem visto, né? As pessoas têm preferido Ele um pouquinho mais macio Então assim Vai a gosto de quem está fazendo, né? Eu gosto de fazer ele assim Mais al dente Porque ele ainda vai ficar Aquecido, né? Ele não Quando vai à mesa Exatamente Ele continua cozinhando Então se a gente coloca Ele Faz ele muito cozido Nesse primeiro momento Ele vai dar aquela ideia de Não fica o risoto Fica tipo um arroz empapado É, fica empapado Exatamente Então tá vendo? O primeiro caldo Ele é bastante E aí enquanto Ele Cozinha Ele cozinha A gente vai começar A fazer os medalhões de filé mignon Porque também o filé mignon Depois que ele fica pronto Ele precisa repousar um pouco Para que ele fique suculento Verdade E com isso A gente vai Só colocando o caldo Daqui a pouco A gente acerta O sal A pimenta Acrescenta o queijo Hum Olha que delícia Dá fome, né? Hum Desperto O apetite Essa receita é tua? Mari Então Esse foi o primeiro risoto Que eu comecei a fazer Eu comia o risoto Na casa de um amigo do meu pai E eu não comia risoto E eu fiquei com muita vergonha De falar Que eu não comia E eu provei Eu me apaixonei É que engraçado, né? É, não comia risoto E agora faz risoto Pô É o meu Carrocheque A especialidade sua Exatamente E aí eu comecei a A fazer Mas as receitas são Geralmente são minhas Eu posso me inspirar Às vezes em alguma Mas eu que monto A quantidade A proporção Elas são minhas Já dá pra ver Que o caldo Já tá Com o amido Sim Ele já começa A liberar Exatamente Então aqui a gente Vai começar O filé E sabe Você aí em casa Pode fazer pro jantar, né? Exatamente E o almoço de amanhã O risoto Ele é um prato Muito versátil Porque assim Ah, eu não gosto De alho poró Então você pode trocar Por cebola Não gosto de gorgonzola Pode trocar por gruyère Queijo brie Parmesão Queijo que você gostar mais Né? Então você pode fazer O sabor que você quiser Não precisa ser Exatamente só isso Você pode trocar A proteína Pode trocar Os acompanhamentos É verdade Você pode colocar sabor Temperos diversos Pode botar curry Pode fazer o sabor Que você quiser Basta deixar a imaginação Tomar conta Da cozinha, né? É verdade Então aqui a gente Começa a fazer Esse filé O filé Ele está temperado Com sal E pimenta do reino Apenas E para a gente fazer O filé ao ponto Para bem Que é o que geralmente É o mais pedido São mais ou menos Dois a três minutos De cada lado Depende da altura Da carne Como ele não está Muito alto Aqui Dois minutinhos Para cada lado É o suficiente Se quiser Mal passado Deixa menos Se quiser Bem passado Um pouquinho mais E a gente sempre Volta aqui Para mexer O risoto E a gente já pode Adicionar mais caldo Exatamente Essa que é a diferença De fazer risoto E fazer arroz Exatamente A gente vai colocando O caldo aos poucos Mexe O arroz A gente coloca Uma água Sem nada E esse caldo Ele vai sobrar E aí você pode Congelar E usar nos próximos risotos Ou você pode fazer Sofa com ele Você pode cozinhar frango Você pode usar na cozinha Para o que você quiser Porque ele é muito cheiroso Ele dá um sabor A qualquer prato Então às vezes Quando eu vou fazer Um frango desfiado Eu cozinho nessa água E o frango Ele já cozinha Já enchendo De sabores A gente vai começar agora A acrescentar Um pouquinho de sal Para também Começar a pegar sabor Lembrando que aqui Não vai sal E não vai pimenta Você que está nos assistindo Quer conhecer mais Da Boas Novas Entra lá no nosso site E conheça A nossa programação Todos os nossos programas Que é para a família toda Saiba também Como ser o semeador Da Boas Novas Então entra lá Se tiver qualquer dificuldade Então no site Liga para cá E saiba mais Para semear aqui Na Boas Novas E ser parceiro nosso Fazer essa missionária Acontecer cada dia mais Em nome de Jesus Vamos continuar Vamos continuar aqui com a nossa receita Colocou já Já dá para ver a pimenta Isso Coloquei um pouquinho de pimenta Tá Se aqui não fosse entrar o gorgonzola O indicado seria a pimenta branca Até para não ficar esses pontinhos Mas como o gorgonzola Ele é escuro Então você pode Botar a pimenta branca Preta Aqui nesse caso Tem as duas A pimenta branca Do reino E a preta também É misturada Isso Exatamente Você vê que o arroz Começa a encorpar O alho poró Ele não perde a cor dele Ele continua aqui Bem vivo no risoto Enquanto o Mário vai fazendo Aqui essa receita deliciosa Eu vou lá para a sala E a gente volta daqui a pouquinho Para ver como é que ficou tudo Tá? Tá bom Mário? Tá isso aí Já dá para ver que ficou Tá uma delícia Eu estou aqui Tá bom, né? É Quando eu vi a receita Fiquei assim Hum Essa receita é deliciosa Porque tem tudo de bom, né? Tudo de bom Só maravilhas Bom Vamos agora aqui na sala Conversar sobre algo Tão especial Mas que também é algo Que é assustador para muita gente Que não conhece Não está acostumado Mas como você falou Tem gente que sempre vai Já tem uma rotina, né? De doação de sangue Mas e aí? Vamos começar Lá no começo Eu nunca fiz a doação de sangue Portanto eu não sei Se eu estou apto para fazer O que é que me O que é que me faz apto para doar sangue? Bom, essa é uma pergunta Bem interessante Porque a gente tem uma lista Realmente das questões E são muitas questões E essas questões Fazem parte de uma portaria Da vigilância sanitária Onde ela é muito específica Então a gente vai dar uma ideia Eu e a Alayna A gente vai dar uma ideia Do que que Quais são os principais Mas os detalhes mesmo É preciso que Alguns usos de algumas medicações É importante que você vá Até o banco de sangue Para se informar adequadamente Normalmente você precisa ter Estar bem de saúde Você pode estar se sentindo bem Para doar Você não pode estar se sentindo mal Gripado, respirado e doar Você tem que ter uma idade Entre 16 e 75 69 anos Até 70 É, não Antes de completar Antes de 70 Só que quando você tem Menos de 18 anos Você precisa de uma autorização Escrita dos pais E a primeira doação É no máximo Com 59 anos Ou seja, 60 anos incompletos Então se eu não doei até Os 50 Se você não doou até Os 59 anos Você não pode mais doar Não pode mais doar E se você já doou Alguma vez na vida Até antes de completar Os 70 anos Então na realidade Seria 69 anos 11 meses E 29 dias A portaria Ela tem várias mutações A última que saiu Foi em 2016 Antigamente A pessoa só poderia doar Até 65 anos de idade Isso já tendo doado Mas Conforme a gente vai tendo Uma evolução Em pesquisa científica A taxa de expectativa De vida brasileira Aumentou Então essa taxa Também aumentou Então antes de se completar 70 A pessoa pode doar Às vezes eu recebo Doadores que já tem Mais de 60 E falam Eu nunca doei Mas por que que eu não posso Doar se quem já doou Pode doar até os 69 Né É porque o metabolismo Da pessoa Ele modifica Ele fica mais lento Então a lei A portaria Ela sempre trabalha Numa questão de segurança Para o doador A ideia de que existe Uma segurança Tanto doador Quanto do paciente Às vezes Existem critérios Um pouco exigentes Demais Mas para que se evite Algum malefício Para ambas as partes Exatamente Não só a idade Né Mas um requisito Importante é o peso Peso mínimo É de 50 quilos Para doar Não importa a altura Não importa a altura Inclusive eu já recebia Não para doar Tá E aí Teve pessoas No meu setor Porque como eu trabalho Diretamente com a triagem Que é a seleção Que a gente faz Para que a pessoa Venha poder doar A gente Sempre divulga Bancos de sangue Como o André Trabalho Também Nós temos Foldres específicos Marques Nosso site Pela empresa Mas existem Uns requisitos Que são essenciais O anão Ele pode doar sangue Ele só não pode ter menos E tendo condições De saúde Acesso venoso Para que a gente Venha fazer essa retirada E 50 quilos Ela pode doar Porque na realidade Eu dependo Que a pessoa Tenha uma volemia O que é isso? Quantidade de litros De sangue Dentro do corpo dela Quando ela tem Esses 50 quilos Eu consigo atingir A coleta mínima De retirada de volume O que é? 8 ml por quilo mulher E 9 ml por quilo homem Mas a gente nunca deve Ultrapassar de 495 ml Eu até brinco Com o André Até isso depende Do peso da pessoa Exatamente Em torno de 400 a 500 ml 450 ml Até 495 Na realidade A gente não passa De 495 Que é o que a portaria exige A gente retira um sangue Para mandar para a amostra Algumas coisas Que acaba passando Ultrapassando 450 ml Que mais que eu preciso ter cuidado Quando eu vou Doar sangue Doar sangue É muito comum Às vezes As pessoas virem doar E elas pensam Que um simples resfriado Ah, eu tenho um espirro Uma alergia Às vezes tem pessoas Que são alérgicas crônicas Elas pensam Que isso não é impeditivo E como o André falou A gente precisa Estar bem de saúde Não apresentar Nenhuma sintomatologia Eu acabo recebendo Muitas pessoas Ou por algum Medicamento simples Ou algum estado Alérgico Ou gripal simples E elas não podem Importante Esteja bem de saúde Medicamento Aí seriam muitos medicamentos A gente acaba Pedindo que a pessoa Ou faça contato Com a gente Ou que ela ligue Caso venha tomar Algum medicamento Porque acaba sendo Um livro Um pouquinho condensado Os requisitos Para a doação de sangue É importante também Que ela tenha dormido Uma média de 6 horas Ou como Biologicamente 5 horas é o normal Da pessoa É muito importante Que ela tenha dormido E evite Alimentos gordurosos 4 horas Quanta e ceda Doação E bebida alcoólica 12 horas Quanta e ceda O ideal é doar Pela manhã? Indifere Ou não tem diferença? Não tem diferença Ela pode doar de manhã Doar na hora do almoço Doar tarde Desde que ela esteja Alimentada Que ela tenha dormido Esteja bem de saúde E tenha consumido alimentos gordurosos As vezes as pessoas preferem doar de manhã Porque depois vão almoçar Mas é indiferente Se o almoço Ela não consumiu Um alimento gorduroso Não é impeditivo Para doar E cirurgias Também incluem Porque assim Eu sou doadora Desde os 17 anos Que teve uma campanha Na escola E os meus pais autorizaram E eu Fui doando sangue Sempre gostei de doar Passei mal Nas primeiras vezes Mas depois Acho que o corpo Vai acostumando Chega uma hora Daí perguntar Passou mal Como? Ficou tonta? É porque na primeira vez Eu tenho um problema Se eu não posso olhar o sangue Mas se eu virar de lado Eu consegui Mas assim Só foi na primeira e na segunda vez Dá uma tonturinha Fica nervosa, né? Normal É, foi uma tonturinha Passou menos de 5 minutos E eu fiz uma cirurgia E agora Eu recebi uma orientação Não foi lá no poço Mas eu recebi Que ia ter que aguardar um ano É isso mesmo É um ano Existe assim Na verdade a principal causa Dos mal-estar Que os doadores sentem Por conta desse nervosismo Porque dói Dói Mas dói muito pouco E existe essa relação Com o sangue Da pessoa ter medo de sangue Então acho que essa é a principal Principal causa dos problemas Que a gente tem É lógico que em alguns casos O volume retirado Realmente abaixa um pouco A pressão da pessoa E a pessoa Mas isso O simples deitar De uma cadeira Você normaliza O retorno venoso Para o coração E você fica tranquilo Muito rapidamente Por isso que a gente Pede uma observação Após a doação De 15 minutos Dentro do próprio banco de sangue Fica lá em observação Isso Aconteceu alguma coisa grave A partir do momento Que uma pessoa Doa do sangue Ou não tem histórico disso Existe histórico sim Mas o mais importante É que a triagem Seja feita adequadamente E que a pessoa Não minta Na triagem Para o profissional qualificado Que está fazendo a entrevista Porque a triagem Tem esse objetivo De minimizar os riscos Ao doador Então o profissional Que está fazendo a entrevista Ao identificar Uma possível causa De comprometimento Da saúde doador Ele bloqueia Essa tentativa de doação E por isso que a gente Utiliza As causas Os motivos De inaptidão Temporários E definitivos Então a gente tem As pessoas Que nunca vão poder doar Que são pessoas Por exemplo Que tem problemas cardíacos Problemas Pessoas que já tiveram AVC Pessoas com doenças graves Com câncer Pessoas de idade avançada Pessoas de peso inadequado Porque você realmente A doação Traria malefício Para a pessoa Que vai receber Existem também As pessoas Que tem condições físicas Mas não tem condições De saúde adequada Para doar É uma questão Muito comum hoje É a questão Da relação sexual Porque a portaria Define Que as pessoas Que tiveram Mais de um parceiro No período doando De um parceiro desconhecido Não podem doar sangue Eles dizem outra coisa Que é muito Toda hora sai na internet Ou no Globo Já saiu em vários lugares Falando sobre a questão Do homem que tem Relação sexual Com outro homem Um homem que teve Relação sexual Com outro homem Em período menor de um ano Não pode doar sangue Eles não entram Com a questão Da palavra homossexual Mas está bem definido Na portaria Essa questão E alguns medicamentos Também causam Inaptidão temporária Ou seja Eu posso Enquanto eu estiver Tomando aquela medicação Eu não posso doar Assim como Algumas vacinas também A gente vai voltar Daqui a pouquinho Para falar ainda mais Sobre esse assunto Então não sai daí Que está bem interessante Hoje estamos falando Sobre algo muito interessante Muito importante Um ato de amor De dor a sangue É totalmente voluntário A gente não ouve falar Assim Vou pagar Por seu sangue É um ato completamente voluntário Que a gente faz De coração Que a gente sai Da nossa casa Para dedicar Alguém que é desconhecido Porque as vezes As pessoas pensam assim Um parente meu Um amigo meu Está passando mal E eu vou doar sangue Para ele E não existe isso Você doa sangue Para uma pessoa Que você nem conhece Mas você está fazendo bem E acho interessante Que a palavra diz Quando você faz bem Alguém É como se você estivesse Fazendo a Cristo Para ele mesmo Porque ele é Na pessoa Então Acho isso lindo Agora claro Que a gente tem aqui Essas questões Eu fico até assustada Com a quantidade De restrições Para doar sangue Então a gente já vai Eliminando Uma população Um percentual Da população Que acaba sendo grande E esse número Fica restrito E esse número Precisa ser despertado Para participar Para doar sangue Eu escutei falar Sobre a questão Da tatuagem E de piercing Tem restrição até Para isso? Sim E maquiagem definitiva Ah maquiagem definitiva A última portaria Do ano passado Ela pede Que nessas situações Você tenha Doze meses de intervalo Caso você não consiga Comprovar a segurança De ser descartável Material Caso você consiga Comprovar Aí o intervalo Seria de seis meses Para tatuagem Maquiagem definitiva Uma questão De segurança mesmo Mas é uma coisa Que está em constante mutação A gente tem uma evolução Já foi um tempo Muito maior Hoje com seis meses Tranquilamente E respondendo A Fabrícia Ela falou sobre cirurgia No caso da cirurgia Que ela fez Foi um ano De intervalo Mas eu tenho cirurgias Mais simples Que até três meses A pessoa Ela já pode Fazer a doação De sangue O ideal é que ela Venha fazer contato Conosco Tem os nossos sites Também Que vem divulgando Qual é o site? Aí vai variar No caso da empresa Que eu trabalho Hematologistas associados Então tem o site DeboRio Hoje em dia Com o Google Fica muito fácil A empresa Quando eu trabalho É outra empresa Privada Que as empresas Que as empresas Hoje em dia Trabalham já Com essa parte De divulgação Justamente para minimizar A pessoa Chegar lá E infelizmente Ela tem até uma frustração De não poder doar Trabalhamos com indicadores Também Como você falou Nossa As restrições São muitas Em torno Na empresa A qual eu trabalho Como a gente Trabalha com indicador Uns 15% Do total de doadores São os que ficam Inaptos Por restrições Algo muito interessante Também Como você falou A gente Está demonstrando Amor ali E a gente Se ama E ama alguém E o legal Dos doadores De reposição Como o André Até falou Que as pessoas Elas já tem ciência De que precisam Até se cuidar Um dos fatores Não só Na empresa Que eu trabalho No Hemorrio Também Anemia Para a mulher Que tem um fluxo De perda Mensalmente É uma causa Grande de inaptidão Então muitas das vezes Eu recebo mulheres E chega na hora Ela não pode doar Porque ela está anemia Como que eu vou retirar Sangue dela Se ela já está com uma base Exatamente Além da entrevista Que a gente faz Nós verificamos Os sinais vitais Da pessoa E vemos Se ela está com anemia Ou não Que é um Um exame Que é necessário Ser feito antes da doação Então é até muito bom Importante divulgar Mulheres que tem fluxo Muito grande Não que Isso vem impedir a doar A pessoa pode Estar com fluxo Fazer a doação Mas é muito mais fácil Elas estarem anêmicas E ela passa A se cuidar mais Comer alimentos Mais saudáveis Alimentos que contenham ferro Para estar apta Saudável Ela acaba se cuidando E podendo ajudar alguém A gente falou sobre os medicamentos Eu sei que a lista é enorme Mas eu achei super interessante Que por exemplo Uma aspirina E um anti-inflamatório Já impedem E é muito comum Você Exatamente Faz uma dor de cabeça Tem gente que consome Diariamente Sim No nosso questionário Já vem até Uma pergunta assim Você faz uso De medicamento Muitas das vezes O doador Ele acaba Marcando não E na hora Da entrevista A gente já tem Todo um manejo Uma experiência Aí eu costumo Já chegar para o doador E perguntar Você tomou Qualquer medicamento Até um colírio Aí é tanto Que ele até para E faz uma análise Não, eu tomei Um anti-inflamatório Ou eu tomei Uma aspirina Na realidade O anti-inflamatório A aspirina São medicamentos Que tem Anti-agregação Plaquetária Se fosse uma doação De sangue normal Não impediria a doação Mas se for uma doação De plaqueta Que é uma parte Do sangue Aí realmente Ela tem que dar Um intervalo De 5 a 7 dias Para doar Para a gente ter Um alargamento Muito bom E se a pessoa Não for doar Plaqueta A sua sangue A gente não produz Um componente Que é a plaqueta Até para os Telespectadores A doação de sangue A gente não salva Uma vida A gente salva Três vidas O sangue Ele é doado É um sangue total Dali Eu vou separar Plaqueta Vou separar Plasma E vou separar Hemácia Nós temos diversas Doenças E várias situações Clínicas Em que o paciente Ele está precisando Receber um componente Específico E não todos De uma vez Falando da tipagem Sanguínea Que também é uma outra Situação Que a gente sabe Que tem alguns Que são mais raros Que outros Fala um pouquinho Para a gente Sobre isso Na verdade Vai muito além Do sistema ABO E RH Que a gente conhece O sistema ABO São os A, AB, AB e O E o RH É positivo ou negativo Além disso A gente tem muitos Outros sub tipos De grupos sanguíneos A gente chama isso De fenótipo Sanguíneo Que seja A questão do genoma Envolvido na produção Dos nossos sistemas Ou seja Os anticorpos Estão agregados Na hemácia Que dão uma característica Única Aquela pessoa Existem tipos Tão raros Tão raros Que a última vez Que eu estava Na Hemorrio A gente teve Uma família Na Bahia Que estava sendo Contactada Para doar sangue Para uma pessoa Na Holanda É Porque é o único Esse tipo É um sangue específico Tão raro Tão raro A pessoa ter uma doença Tão específica Que somente aquela pessoa Poderia doar para ela Então por isso Que é importante Porque quando a gente doa E não é só O ABO E RH Que a gente olha A gente olha Muito além disso Então quanto mais Sangue a gente tiver disponível Mais fácil Se torna você achar um sangue Disponível para a pessoa Que está precisando E eu volto a insistir Na questão do doador de repetição Porque aquele doador de repetição Ele já é conhecido Então ele é acionado Exatamente Encontraram aquela pessoa Que você falou na Bahia Que já tinha o registro Exatamente Existe realmente esse registro Nos bancos de sangue Que é feito esse tipo de fenotipagem Então eu insisto na questão Da doação de repetição Porque além do doador Se cuidar mais A gente tem menos problemas Com as sorologias Até a possibilidade De contaminar uma pessoa Com uma doença Ou receptor A gente está falando também Dessa facilidade De você acionar essa pessoa Em casos de necessidade Então eu tenho uma pessoa Ou uma criança Que está com uma urgência E precisa de um O negativo Que é um sangue muito difícil E a gente aciona esse doador E esse doador vem Por isso que isso é muito Isso é um gesto de amor Até porque você falou Que a doação é extremamente É verdade Não tem Voluntária, né? Voluntária e altruísta Qual é essa frequência Que eu posso doar? Então mulheres podem doar Em torno de três vezes por ano E homens quatro vezes O intervalo mínimo de homens São dois meses E de mulheres são três meses O ideal é que seja assim A questão da anemia também É muito importante Mesmo nas mulheres Só que muitas das vezes A mulher não tem anemia Mas ela não tem condição O suficiente para doar Ou seja, a hemoglobina dela Não é de anemia Para ser tratada Como uma Pelo médico Mas ela não tem Uma hemoglobina suficiente Para doar Qual é o tempo Que o organismo recupera Dessa questão Dessa doação Existe isso? Um processo Existe Existe sim Até porque na verdade A gente recomenda Que nas 12 horas seguintes A doação A pessoa não faça esforço físico Mas isso varia muito Eu sempre doei Minha vida inteira E eu sempre doei E fazia esporte Para a academia Jogava futebol Eu fui surfista Durante muitos anos Eu pegava onda Depois da doação Nunca tive problema nenhum Mas já era o meu Eu era jovem Eu já era acostumado Mas a orientação formal É que a pessoa Não faça esforço Nas 12 horas seguintes Assim como Não faça atividades De manejo De máquinas pesadas Ou esportes Tipo radicais Como paraquedismo Dirigir máquinas De precisão Como obra Ou construção civil Isso a gente orienta Quanto tempo Que eu preciso Para fazer A doação de sangue No caso De entrar na clínica Em torno de uns 40 minutos A uma hora A retirada em si No máximo É em torno de 15 minutos Mas como a pessoa Primeiro faz um cadastro Depois ela passa Por uma triagem clínica Aí que a gente vai avaliar As condições Se ela está ou não A coleta E um lanche É muito importante O doador Ele lanchar Depois de ele ir embora Além dele ficar Um tempo no serviço Para a gente avaliar As condições clínicas dele Ele já está fazendo Reposição de líquidos De volume Que ele perdeu Para o organismo Dele se estar bem Então Os 40 a uma hora No máximo É o tempo médio Que uma pessoa gasta Para poder fazer a doação E a recuperação Nas próximas 24 horas Ela já repôs Aquele líquido Que ela perdeu Porque na realidade Eu estou tirando Próximo de meio litro Por isso que se recomenda Até que a pessoa Beba bastante líquido Antes E bastante líquido Após a doação De sangue Onde eu posso doar? Qualquer lugar Eu chego E posso fazer uma doação? É muito comum Às vezes Eu recebo doadores De primeira vez E eles ganham Depois uma carteirinha E eles falam Agora eu consigo doar Com essa carteirinha E eles estão doando Às vezes Para um paciente Um familiar específico Em que a gente Encaminhou Solicitou a doação Para que você possa Doar sangue Não precisa ser Para nenhum paciente Específico Não precisa ter Um banco de sangue Específico É importante Que você esteja Nas condições de doar E que venha portado De um documento Oficial com foto É interessante falar isso Que a pessoa Não pode simplesmente chegar Exatamente A lei ela deixa bem claro Eu preciso de um documento Original com foto Carteira de habilitação A nova Uma carteira de trabalho Uma identidade Passaporte São os documentos Que eu preciso Um desses Para doar Precisa de mais Alguma coisa Nessa questão De comprovação De residência Não Precisa de boa vontade Muita boa vontade Para ajudar as pessoas Porque a gente Hoje o Brasil vive Voltando aquele número De menos de 2% Da população doa O Brasil vive Em constante estado De emergência Em todos os bancos De sangue A gente vive Essa dificuldade De atender A necessidade Dos pacientes Eu acho que isso Vem muito De uma questão cultural Existem algumas místicas Envolvidas na doação De sangue As pessoas acham Que doar sangue Faz mal Que você pode Dói muito Dói, dói Mas não dói muito A gente tem que ser francos Ele fala que Ele é verdadeiro Gente Fala que dói Eu vou falar A pessoa com uma agulha Mas é aquela agulha Que a gente faz Soro Ou é algo mais Não, é uma agulha mais grossa É mais grossa Gente Eu acho que é uma picadinha Assim, de nada Para mim, por exemplo Incomoda a saída da agulha Eu não me incomodo Entrar da agulha A saída que me dá É uma sensação ruim Mas para mim Eu nunca consegui doar Acredita? Peso É, antigamente era o peso Só de agulha Depois da agulha Daí bastante água Aí você vai doar Aí remédio, cirurgia Mas vai conseguir Vou conseguir Então a gente precisa vencer Essas crenças Que estão arraigadas Na cultura Dizendo que a doação Vai fazer mal Se você doa uma vez Você tem que doar sangue Para sempre Porque o seu corpo Se acostuma Que você engorda Enfim Tem milhões de crenças Tem muitas crenças Envolvidas nisso E além disso Tem muita falta De estrutura física Para a doação Hoje o Emorrio Ele conseguiu Abrir algumas unidades De coleta Fora do centro da cidade Então ele está distribuindo Ele viu que realmente A logística da doação É muito falha E ele precisou aumentar Porque a pessoa Que mora muito distante Ela trabalha E ela É a correria do dia a dia Para se deslocar Para ela A questão do trabalho dela Como é que ela vai fazer Porque também Tem que estar bem Para o trabalho E estar disponível Para o trabalho Outra coisa importante Que eu queria dizer É que muitas pessoas Vão doar sangue Algumas pessoas Vão doar sangue Para fazer O teste Das sorologias Que a gente faz Que é HIV Hepatite E isso não é indicado Existem hoje Os centros De testagens anônimas Do estado E se a pessoa Ela tem alguma dúvida Com relação A saúde física dela Se ela é portadora Ou não De alguns desses vírus Ela não deve doar sangue De forma alguma Porque ela pode estar Num período Muito inicial Da doença Onde o teste A doença Não é detectada E ela pode então Contaminar uma pessoa Isso seria uma catástrofe Então eu peço Que as pessoas Se tiverem esse intuito Procurem E esses centros De testagens anônimas Do estado Por favor Tem mais alguma coisa Uma curiosidade Que vocês gostariam De compartilhar Eu tenho uma experiência própria Eu trabalho 10 anos Com a mioterapia E nunca tinha doado sangue E quando eu comecei a trabalhar Eu não trabalhei Com a parte da doação Eu trabalhei com a parte Da transfusão Eu atendia pacientes E eu tive um caso Que mexeu muito comigo Era um rapaz De 33 anos A esposa grávida E ele tinha uma doença Que a gente fala Que é uma plasia medular A medula dele Não produzia mais E ele precisava Receber a transfusão Constantemente De uma a duas vezes Por semana E o que mais me impressionava É que ele era uma pessoa Feliz De bom humor E ele Toda vez que eu ia fazer A transfusão nele Ele comentava Eu só quero ver Meu filho nascer Eu nunca doei sangue Alain Mas se eu soubesse A importância que eu tinha Eu doaria sangue Pro resto da minha vida Tu mexeu profundamente comigo Porque eu nunca tinha doado E a partir dali Eu sempre doei sangue Muitas das vezes A gente não precisou Não teve ninguém Da família que precisasse Mas a gente Fazer esse ato De doação de sangue A gente vai entender Que é muito menos exigido Do que a gente pensa Eu tenho pessoas ali Que doam De repetição Porque pela primeira vez Doaram para algum parente Para uma pessoa Que precisava conhecida E ali mesmo Foi desmistificado Nossa É simples A dor que é sentida É uma dor similar A do exame de sangue Apesar da agulha Ser mais calibrosa Ser mais grossa É uma dor similar A dor do sangue Sempre E desde que você esteja Com condições saudáveis Bem de doação de sangue Você sai extremamente bem dali É Então recompensa a dor Não tem preço Você está ajudando alguém E você vê que a pessoa ficou bem É maravilhoso Parabéns pelo trabalho de vocês Realmente Muito bonito E vamos continuar Nessa Alertando Você que tem a família Em casa Uma família grande Que tal despertar E correr atrás disso Voltamos já Com mais espaço feminino Está finalizando já O nosso programa E eu quero agradecer A Botica e Fâmica Por sempre cuidar Aqui do meu visual Me vestir Eu estou me sentindo Tão bem com essa camiseta Olha só Super confortável Hoje de calça jeans Mas geralmente Eu uso meu vestido Mas na Botica e Fâmica Tem para todos os estilos Desde o clássico Mais moderno E também Quero agradecer a Fairos Olha só Como fez uma combinação linda Aqui Com esse brinco Com esse anel É tão bom A gente se sentir bem A gente se cuidar E é para isso Como ele falou A gente tem que se cuidar Literalmente Precisamos nos cuidar Da nossa alimentação Também Da nossa saúde E também comer bem Essa receita maravilhosa Que a Mari fez Aqui para a gente Então Quero agradecer A presença de todos vocês Obrigada Alain Obrigada também Ao André Que esclareceram muito bem Todos esses pontos Você falou da questão Daquele caso Que precisa de quantos A gente trata A gente trata muitos Pacientes com leucemia Esses pacientes com leucemia Eles fazem Uma plasia de medula Eles ficam dependentes Para viver da transfusão Em alguns casos O paciente fica tomando 7 a 8 unidades De plaqueta por dia Durante o tempo De aplasia Isso Geralmente em torno De 10 a 15 dias Isso faz uma conta De mais ou menos 160 a 200 doadores Para manter Aquele paciente vivo Isso para a gente ver Como é importante Obrigada Mari Para a tua receita A gente vai aqui Degustar Enquanto isso Eu quero convidar A Fabrícia Para ir ali Para o nosso espaço A gente vai agradecer também Para a tua presença Obrigada Para cantar para a gente E um beijo Para você que ficou em casa Deus abençoe Até o próximo espaço feminino Este é o teu mandamento Amem-se uns aos outros Mas eu confesso e lamento Que é cada vez menos E eu ando amando Tão pouco Tão pouco Tão pouco Eu sei que procede de ti Pobre multidão de pecados Não quero amar só de boca Mas em atitude e em verdade Em todos meus atos Meus atos Eu quero aprender a amar Como Jesus me amou O teu amor Derramou o teu sangue Na grosso linho O meu amor Deveria ser pelo menos Um pouco assim Pra me doar Me entregar Valorizar Me perdoar